Opa! Dicas do Rui de Mar. Estamos aqui na casa de um cliente, isso aqui é um banheiro, foi feito com portas de abrir, um espelho, todas elas com o amorcedor, a porta não bate e aí instalamos essas portas e esse balcão mimo, ficou um mimo essa parte da pedra. Ficou tudo instaladinho já, pronto no lugar, agora vim aqui para colocar esse arrematezinho aqui porque a cuba passou até a frente e aí ficou aparecendo pontinho da cuba aqui e agora com o arremate ficou tudo certinho. Ficou alto do chão para poder fazer limpeza e tudo aqui. E ficou pronto mais um trabalho. Lembra de deixar o joinha, compartilhar com algum meu amigo, são duas posições.